Deixa que eu te explico toda quarta-feira um vídeo novo no canal, agora em formato de YouTube pra você. Por favor, gente, deixa comentário sempre, bota aqui perguntas novas e tudo, que a gente, apesar de estar chantando o tempo, a gente vai combinar, compilar tudo e vai responder tudo direitinho. Bom, a pergunta de hoje é a seguinte, afinal de contas, Ralf, Davida Meller cometeu ou não adultério? Gente, essa pergunta, essa pergunta, ela já vai, já me enxigando nessa pergunta, por quê? Que sempre me fazem, por isso que é maravilhoso a pessoa ter feito essa pergunta, porque a gente grava logo de uma vez, já fica o vídeo, e toda vez que algum amigo de vocês perguntarem, manda esse vídeo pra pessoa, e pronto, acabou, vamos lá. Davida Meller cometeu ou não adultério? Resposta, tá escrita em uma sete abada, não dá pra mudar ele na página 56A, todo aquele que diz que Davi pecou, hein, não é lá, tô, e a pessoa está errada, por quê? Porque, vamos lá, alguns fatores pra gente entender isso. Davida Meller, né, na época onde ele viveu, tinha um decreto de, até esse decreto, até hoje, na verdade, chamado decreto de agonais, está no final de uma sete abada morta, que é quando um homem, ele vai pro exército, ele vai pra algum lugar, não importa, ele vai pro outro lado do país, ou outro lado do continente e tal, e ele não volta, você não tem sinal de vida desse homem, a mulher, pela Laha, ela é chamada de agoná, ou seja, ela não pode nunca mais se casar com ninguém, ela fica completamente presa e sofrendo, porque ela fala, ela quer trocar a vida dela, gente, ela não pode. Então, na época do exército, guerra e tudo, você nunca sabe se o soldado vai voltar, ou se ele vai voltar, ou se ele vai voltar vivo, pelo menos você tem uma noção, mas se ele vai voltar, pode ser que ele sumiu, ele não sabe se está vivo, se está morto e tudo, e a mulher fica de agoná. Então, na época de David Amélia, foi instituído que, pra evitar isso, teria que ser feito um gueto, um divórcio de todos os maridos. Os maridos, antes de irem pra guerra, eles davam um papel de divórcio, cujo, se ele voltasse, no momento que eles voltassem da guerra, eles rasgavam esse divórcio e foi como se ele não tivesse existido, tá bom? Mas no grande período que o homem estava ali no exército, ele estaria divorciado da esposa, então se ele morresse em batalha, e tudo, a mulher, pelo menos, ela não ficava agoná, ela podia seguir a vida dela adiante, legal? O que aconteceu foi que David Amélia, ele pediu um teste pra Kadosh Baruch Hu, tá escrito no Midrash, que ele viu ali que tava, né, Eloquia Abraham, Eloquia Tzach, Eloquia Jacob, ele falou, uau, por que que eu não tenho Eloquia David? Por que que eu não consigo achar Eloquia David? E o Kadosh Baruch Hu falou, uau, porque eles três receberam testes, e eles passaram pelos testes, David Amélia então fala, ué, então me testa, Kadosh Baruch Hu fala, Raza Shalom, você não pode pedir teste, daqui a gente aprende o quão problemático é você pedir um teste, mas, enfim, David Amélia pediu, e o Kadosh Baruch Hu falou, tá bom, se você passar nesse teste, eu coloco ainda Eloquia David. Resposta, ele, certa vez, né, numa das guerras que teve, a esposa de, a esposa, o marido de Batisheva, ele foi pra guerra, que era o Uriahiti, ele foi pra guerra, e nisso que ele foi pra guerra, ele deu o gueto, ele deu o divórcio pra esposa, essa era a larra da época. E David Amélia, ele viu por Uorra Kodesh, que Batisheva, ela era o Zivug Agundel, ou seja, era a alma gêmea dele, escolhida pra ele desde, desde os seis dias da criação. Ué, tá bom, se você foi escolhida desde os seis dias da criação, por que ela casou com o Uriahiti? É uma pergunta justa. It's a fair question. É uma pergunta justa. Qual é a resposta pra isso? A resposta tá no Tikkun Eazor, no Tikkun 14, da Flamida Mundo Bem, na página 30b, que fala que David Amélia, quando teve uma das batalhas e o Uriahiti tava dentro, ele falou, olha, quem ganhar essa batalha, eu vou dar uma das filhas de Israel pra essa pessoa. E ele não teve precaução de que vai que quem ganha é um não-yaudi, vai que quem ganha é uma pessoa com midot terríveis. Ele não teve esse cálculo. E, portanto, a Cadeira falou, ah, você tá prometendo? Você tá prometendo isso? Que quem ganhar, quem ajudar nessa guerra, vai ganhar uma filha de Israel? Então eu vou tirar quem? Vou tirar da sua mulher. Eu vou tirar da pessoa que tá destinada a você. E, portanto, o Uriahiti veio, ele realmente ganhou a guerra, fez a grande participação, e ele teve o mérito de casar com o Batieva. Porém, tá escrito que mesmo que a pessoa tenha casado com o Zivu, algum qual é uma gêmea do outro, caso, em caso, do cara voltar a enxuvar, fazer tikkunim e tudo, tá escrito que a mulher ou vai se divorciar do cara que não é uma gêmea dela, ou o outro cara vai, inclusive, morrer. Você vê que o Uriahiti teve os dois. Ele teve tanto o divórcio quanto a morte, como a gente vai ver. Então ela era realmente destinada. Como tá escrito, uma sessão tá da Beita Mudada, na página 2A, que 40 dias antes do nascimento da pessoa, sai uma voz do Chamayim, fala filha do fulano, vai ficar com a filha de Cicrano. De fato, eles eram destinados. Porém, ele tinha perdido esse mérito, fez chuvar e ele conseguiu de novo. Tá bom, mas agora ele fez Alaha. Pelo Alaha, né? Até pra entender, porque é uma história tão complexa, tão absurda, tão problemática, que todo mundo até hoje bate nessa tecla. Tá bom, ainda assim foi feio o que ele fez. Então vamos entender. Número 1, tava divorciada. Ela tava ali, livre. Ah, mas ela podia estar grávida de Uriahiti. Como é que eu sei que ela não tava? Número 2, porque quando ele viu Batisheva, ela estava o quê? Entrando na Mikve. Se ela estava entrando na Mikve, era o quê? Mikve de Tará, de purificação. Ou seja, ela tinha acabado de sair da lei de Nidá. Se ela tinha acabado de sair de Nidá, aquela menstruação e tudo, quer dizer que, obviamente, ela estava, não tinha nenhum bebê. Ela não estava grávida, senão ela não teria ido na Mikve. E David Amela, então, ele teve a possibilidade, ele falou, já ela tá ali, ela tá solteira, ela tá divorciada. E ela tá pura, então eu vou lá. Ele foi e realmente teve relação com ela. Ele se arrependeu mesmo assim. Tá escrito, né? Ele se arrependeu mesmo assim. E quando o Uriah voltou, ele falou pra Uriah, olha só, você agora vai ficar com a tua esposa, ela é tua, tal, não sei o quê. E o Uriah riu e falou, não, não, eu quero voltar pra guerra. Só que o que acontece? Não que ele falou, não, eu não vou te escutar. Isso é o quê? Isso é de Mardut? É rebeldia? Ele foi um rebelde. E a sentença pra quem é rebelde, na Alaha dos Reis, é o quê? É a sentença de morte. Então, o Uriah riu ia morrer. Da vida maior, ele pensou, se eu matar ele, todo mundo vai achar que eu matei ele por causa de Batseva, por causa do que aconteceu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar assim, bom, você quer ir pra guerra, então tá bom. Mas ele foi na linha de frente. Então, ele falou, eu vou deixar que o Mazal, eu vou deixar que a Kadosh Baruhu decida se ele vai morrer ou não. Eu vou botar ele na linha de frente. Se for pra ser salvo, ele vai ser salvo por um milagre. Linha de frente eram as pessoas que geralmente morriam. Mas, se acontecer um milagre, ele já tinha entendido que a Kadosh Baruhu tinha salvado. De fato, a Kadosh Baruhu não salvou. O Uriah riu morreu ali naquela batalha. Então, a Batseva ficou completamente viúva. E ele, de fato, veio e já se casou com ela. Dessa relação, a gente vê que quem nasceu dela foi Shlomo Améler, foi o Rei Salomão. Se fosse uma relação proibida, como todo mundo fala, Shlomo Améler teria nascido com clipotes terríveis, com grandes cascas espirituais. Ele teria sido um rachá, um perverso, como está escrito em uma sete abate da Flama e da Mundo Bem, na página 30b, no início, no Ben Elbenedá, no Ben Israes, sobre explicação dessa Guimarã. E não, a gente vê que ele é um tzadik, ele é um gigante. O Shlomo Améler é o mais sábio de todos os homens. Então, essa é mais uma prova de que a relação deles não foi proibida. Só que, ainda teve o problema da sujeira que saiu, porque, por mais que pela lahá da vida Améler teve onde se basear tudo bonitinho, Alpia Mussar, pela ética, pelo caminho desse mundo, foi uma coisa que foi mal olhada. Tanto é, que Natan, a Navi, ele vem e, o profeta Natan vem e fala pra ele, olha, o que você fez não foi bonito aos olhos de Hashem. E da vida Améler fala, Ratate La Shem. Ele ainda fala, eu pequei pra Hashem. Ele não consegue nem continuar a falar, senão ele falaria, Ratate, Pachate, Ratate, Avita e Pachate. Ele ia falar os três tipos de culpa e de que ele estava se arrependendo, de arrependimento. mas ele falou, Ratate La Shem. Parou, ele estava chorando, chorando muito forte. Então, daqui a gente aprende que ele também fez o Ticcundá. Mas Sete Abados da Flávia da Mudada, na página 30a, fala que quando Shlomo Améler, quando o rei Salomão, ele montou o primeiro Beit HaMikdash, que as portas não se abriam, até que Shlomo Améler trouxe da vida Améler, trouxe o túmulo do pai e quando chegou o túmulo do pai as portas se abriram pra mostrar o quê? Eis uma pessoa de quê do chá, ela não é uma pessoa suja. Então, tudo isso sempre foi pra pra que houvesse uma luta contra toda essa disformação que haveria de David Améler. Mesmo assim, houve essa disformação, até hoje as pessoas pensam errado, isso faz parte do Ticcund de Hilula Shem, que teria sido feito por David Améler por ter saído dessa história como está escrito no próprio Sefer Melarim. Mas pecou? Não, não pecou. Teve adultério? Não, nunca teve adultério.